Oi gente, vamos continuar as nossas aulas de física, né? Nós falamos sobre a velocidade média, depois nós falamos sobre movimento uniforme e hoje vamos falar sobre aceleração média. Gente, é muito difícil você ir num transporte, seja ele qual for, né? E manter sempre a mesma velocidade, não é mesmo? Por exemplo, você sair até caminhando, você manter sempre a mesma quantidade de passos, a mesma velocidade. Você vai numa moto, sai a 10 km por hora, então você ir até, por exemplo, o Crato, né? A cidade vizinha, sempre a 10 km, não há como, né? Ora você aumenta essa velocidade, ora você diminui essa velocidade, né? Quando tem algum buraco, quando tem alguma faixa de pedestre, você sempre tem que diminuir um sinal de trânsito. Em seguida, você aumenta essa velocidade. Quando a gente trabalhou com movimento uniforme, nós trabalhamos com velocidade constante, ou seja, velocidade, um movimento que não muda a velocidade. Agora, na aceleração, nós vamos trabalhar com movimento uniforme variado. MU significa movimento uniforme, MUV, movimento uniformemente variado, ou seja, que a velocidade vai mudar. Esse movimento, né? Quando nós falamos em movimento uniforme variado, nós estamos falando em aceleração. A aceleração é uma grandeza física que expressa a variação da velocidade ao longo do tempo, ou seja, você começa mais devagar, vai aumentando, aumentando, aumentando essa velocidade. Ora você diminui, ora você aumenta. Ou vice-versa, você começa de uma velocidade maior e vai diminuindo essa velocidade. Quando esse movimento aumenta e diminui, acontece, nós estamos falando de aceleração. A aceleração média é dada pela letrinha A, né? De aceleração. Vai ser igual à variação, vimos que esse delta aqui, essa letrinha grega é chamada de delta. Então, variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ou seja, aceleração média é igual à velocidade dividido pelo tempo. Não podemos esquecer também que essa variação da velocidade é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial. Dividido pelo tempo, desculpa, pelo tempo final menos o tempo inicial. Vimos também que esse zinho, né, que indica inicial, ele pode também vir como um zero, né? Então, pode ser velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial, certo? Inicial, início, começa, final, que tem fim, ok? Então, a unidade de medida do sistema internacional, para a gente falar sobre aceleração, é o metro por segundo ao quadrado. Então, a velocidade, ela é dada por quilômetro por hora, metros por segundo, metros por segundo, ou quilômetro por hora. O tempo é dado em segundos, em hora, em minuto. E a aceleração média, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, ok? Certo, pessoal? Então, a aceleração, ou aceleração escalar instantânea, é a aceleração do móvel em cada instante do movimento. Ou seja, quando a aceleração é maior que zero, acontece no mesmo sentido da trajetória. Quando a aceleração é menor que zero, a aceleração acontece no sentido contrário à trajetória. Hoje, tia, existe aceleração negativa? Na verdade, esse sinal de menos, esse sinal negativo, indica que está acontecendo uma frenagem, ou uma diminuição da velocidade. E aí, a forma que a gente tem de mostrar esse movimento, como é que está esse movimento, que está diminuindo essa velocidade, é colocando o sinal negativo. Sendo assim, a aceleração, ela tem dois tipos de movimento, o acelerado e o retardado. Acelerado, quando a aceleração é maior que zero, ok? E a velocidade é maior que zero. O retardado, quando a aceleração é menor que zero, certo? Então, a gente vai observar aqui o resultado final desta continha aqui, né? Da velocidade dividido pelo tempo. Se no final a aceleração for positiva, o movimento é acelerado. Ou seja, a velocidade está aumentando. Se for negativo, essa aceleração está diminuindo, está acontecendo uma redução da velocidade, por isso o movimento é chamado de retardado, certo? Como eu já falei, MUV significa movimento uniformemente variado, ou uniforme variado, que quer dizer que há uma variação da velocidade em relação ao tempo. Vamos aqui a um exemplo para você entender melhor. Então, acompanha aqui esses dois automóveis, tá? Veja só. Esses automóveis, o que é que diz essa informação? Diz que a velocidade inicial é zero, o tempo inicial é zero. A velocidade final é 30 metros por segundo, o tempo é 3 segundos. Note que a unidade de medida está igual, se não tivesse, a gente tinha que transformar para ficar igual, a gente já viu isso, né? E o que ele quer saber é a aceleração e se esse movimento é acelerado ou retardado. Então, como que a gente faz? A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Ora, eu sei que a variação da velocidade é final menos inicial. Precisa colocar? Não, não precisa colocar, porque aqui é zero. Se fosse outro valor, era necessário colocar. Então, a variação da velocidade é 30, a variação do tempo é 3, ou seja, 30 dividido por 3 é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, nesse caso, é positiva, portanto, o movimento é acelerado. Não é fácil? Eu quero chamar a atenção para vocês que, às vezes, é necessário calcular a velocidade ou o tempo. Na questão, em vez de pedir a aceleração, vem pedindo a velocidade. E aí, existem duas formulazinhas que facilitam, em vez de você utilizar só essa. Para calcular a aceleração, velocidade dividido pelo tempo. Para calcular a variação da velocidade quando é dada a aceleração e o tempo, é só você fazer a aceleração vezes o tempo. E, para calcular o tempo, quando é dada a aceleração e a velocidade, vai ser a velocidade dividido pelo tempo. A variação da velocidade dividido pela aceleração, desculpa, pela aceleração, certo? Então, novamente, pediu o tempo, velocidade dividido pela aceleração. Pediu a velocidade, aceleração vezes o tempo. Pediu a aceleração, velocidade dividido pelo tempo, ok? Para concluirmos, só mais um detalhe, tá? Um exemplo, na verdade, que, por exemplo, eu tenho dois móveis, certo? Esse móvel, ele sai com velocidade igual a 5 metros por segundo, num tempo de 3 segundos, e chega ao seu destino com uma velocidade de... Deixa eu botar aqui, 15 e 3, tudo bem. E chega ao seu destino com uma velocidade de 5 metros por segundo, num tempo de 2 segundos. Veja só, um exemplo diferente, né? A fórmula é a mesma, a aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo, porque o que ele quer, neste caso, é a aceleração. Só que aqui é o início, né? Ele já deixa claro que aqui é o início, e aqui é o fim. Então, como que você vai fazer isso? Então, a aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração vai ser, ó, 5 menos 15, a velocidade final menos a inicial, e o tempo vai ser... Deixa eu botar aqui outro. 4 menos 3, ok? Então, a aceleração vai ser 5 menos 15. Existe 5 menos 15? Claro, números inteiros, então, repete o sinal do maior número e subtrai. 15 menos 5 dá 10. 4 menos 3 dá 1. Sendo assim, a aceleração será menos 10 metros por segundo ao quadrado. O que foi que aconteceu aqui? Veja só, nós temos um resultado negativo, portanto, esse movimento é retardado, ou seja, diminuiu a velocidade no intervalo de tempo, ok? Espero que vocês tenham entendido, façam a atividade, qualquer dúvida, PV. Beijos!